Boa noite, Deus abençoe a tua vida. Hoje eu tenho uma palavra de fé, de ânimo pra você. Josué, capítulo 1, versículo 5 e o versículo 6. Eu quero ler pra você. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Seja forte e corajoso. O que eu quero falar hoje pra você? Cadê a tua fé? Diante da situação mais difícil da sua vida, diante do rio de problema, diante de pessoas que não acreditam em você, que diz que vai dar errado. E o que você pensa? Em desistir? O que eu quero dizer pra você? Reage, esforça-te, tenha bom ânimo, seja forte e corajoso. Forte como assim nessa situação? Forte pra ir em frente, pra decidir dar mais um passo. Olhando e vendo o problema. Siga em frente. Continua o plano A. Pastora, pelo amor de Deus, eu não vou aguentar. Você é forte. O que é essa força? Essa força vem do Senhor pra recomeçar. Recomece do zero, da onde você tá, com o que você tem. Tenha coragem de reagir forte. Não tenha medo. Ser forte é quando você decide se levantar, mesmo na fraqueza. Ser forte é não aceitar perder. É continuar em meio às lutas. E quando você vai, aí Deus vem com a palavra. Ninguém vai poder resistir a você, porque eu estou contigo. Eu não tenho deixado você só. Eu não vou te desamparar. E eu preciso que você creia que essa palavra que eu li pra você é forte, ela é viva e ela é eficaz. Agora, pare por um momento. Seja forte. Deixe o seu like. Pra quê? Pra Deus usar você com esse dedinho aí que você tem, pra abençoar outras pessoas também. Compartilha. Compartilha e volta aqui pra mim. Sim. O que Deus quer? Deus quer que você passe esse mar de problema, esse rio e que você entre do outro lado. Como? Uma terra que emana leite e mel na força do Senhor. Você não tem que lutar. Você tem que ir à luta. Por quê? Porque quem peleja por você é Deus. Eu quero só que você creia que Deus é contigo. Assim como Deus foi com Moisés, foi com Josué. Josué tá morto. Agora é a sua vez. Deus é com você. Amém? Agora eu quero orar por você. Feche os teus olhos se você puder. Ou então só concentre a tua mente aqui, ó. Em Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus. Agora, Senhor, eu quero te pedir por essa pessoa que tá desesperada, tá aflita, até a beira da depressão, em dificuldade, Senhor. Ninguém acredita nela como não acreditaram em Josué. Mas o Senhor disse que era com ele. Seja com ela também. Abre esse mar de problema. Faz ela entrar numa terra nova. Numa nova oportunidade. Num novo caminho. Esteja com ela todo tempo. Não desampara. Segura nas mãos. E guia por um caminho novo. Guia, Senhor, por águas tranquilas. Por caminhos certos. Alarga a visão. Coloca ela em pastos verdejantes. E muda essa história, meu Pai. Que ela tenha o sabor do mel com a tâmara de Israel. Pra que ela possa saborear, desfrutar com paz e alegria. Porque eu tenho certeza que a vitória é dela. E a vitória é minha. A vitória é nossa porque nós estamos em Ti. Então eu determino essa vitória através da fé. Em nome de Jesus. Se você crer, só escreve assim. Amém. Que assim seja. Aonde? Nos comentários. Pra que Deus venha trabalhar em nós. Em mim e em você. Nessa família da oração da noite. Agora eu vou pedir que você compartilhe. Se você no meio do vídeo não compartilhou, essa é a hora. Deixe o seu dedinho fazer a obra de Deus. Deus abençoe a tua vida. Que te guarde. Que Deus dê uma noite de sono abençoada em família. E que você revigore todo o teu corpo quando dormir. E ao acordar, que você seja plenamente cheia de fé pra continuar. Em nome de Jesus.